No tag de volta, e galera, que jogo foi esse Grêmio e Santos, aí galera, pelo amor de Deus, eu tô quase perdendo a voz, minha voz não tá muito legal, o que eu gritei nesse jogo, eu queria ter feito o react, eu ia reagir, eu ia fazer live reagindo ao jogo, mas vamos deixar para a próxima, a próxima partida, né, que vai ser na semana que vem, mas sem mais enrolação, Então, vamos ver então os melhores momentos de Grêmio e Santos, e eu vou estar comentando aí, falando aí sobre o jogo durante aí o vídeo, bora então dar aquela assistida, um salve também aí para o futebol do YouTube, que foi de lá que eles fizeram aí todas as, todas as, todas as edições, né, do compilado, dos melhores momentos, então, aí um salve especial para eles, Mas, então galera, falando um pouco sobre o jogo, eu confesso que por mais que o Grêmio aí, quase foi prejudicado, né, ainda bem que tinha o VAR, dessa vez o VAR foi utilizado, diferente do Brasileirão, né, começando falando sobre isso, Porque a última vez que a gente perdeu para o Santos foi por conta da CBF lá, que não, cara, ninguém se pronunciou contra aquele roubo que teve contra o Santos, O Grêmio e Santos no primeiro turno do Brasileirão, onde teve mão, quase praticamente a mesma coisa que aconteceu no jogo de hoje, porém, na Libertadores, diferentemente do Brasileirão, aqui foi utilizado o VAR, e o Grêmio não saiu prejudicado, Mas, eu não estou querendo esconder o fato de que o Santos entrou muito bem no jogo hoje, que o Grêmio pecou em alguns, alguns pontos, Luiz Fernando não entrou muito bem, o Diogo Barbosa, incrivelmente, não foi nem de perto uma das melhores partidas dele, fez ou deu alguns erros, não sei se foi nervosismo, não sabemos o que acontece, Mas, o Grêmio não encaixou, aquele meio de campo do Grêmio também, melhorou depois que o Renato fez a substituição, colocando o Darlan no lugar do Maicon, O Maicon não deveria ter entrado, desculpa, mas não deveria ter entrado, acho que não era jogo para ele, ali o Darlan com o Mateuzinho jogam melhor juntos, E como o Jean-Pierre não entrou na partida de hoje, ainda não estava recuperado, ele não conseguiu jogar hoje, entrou então o Pinares, Não fez uma partida ruim, mas também não fez uma partida de gala, né, aquela partida que, nossa, que espetáculo de partida que fez aí o César Pinares, Não foi esse tipo de jogo que a gente esperava dele, mas, enfim, galera, o Grêmio, primeiro tempo, pecou muito, foi muito inferior ao Santos, O Santos teve mais oportunidades, como a gente está vendo aí nos melhores momentos, o Santos assustou muito mais e eu estava preocupado demais com isso, Vanderlei está impecável, ele jogou muito bem, mas no lance do gol, cara, ele saiu errado e acabamos levando um gol de rateada da nossa defesa, No caso ali, o Vitor Ferraz foi defender, né, foi ficar no gol, mas houve um desvio ali no Kahneman, que não, que acabou atrapalhando ali o destino da bola, E aí o Vitor Ferraz estava esperando que a bola aí fosse para um determinado local, e acabou indo para outro, e aí o Vitor Ferraz já não conseguiu chegar na bola, Eu acho que foi um erro também do Vitor Ferraz, não só por conta do, não botar a culpa só no desvio do Kahneman ali, Mas eu acho que foi um erro do Vitor Ferraz, acho que ele poderia ter pego aquela bola, mas, enfim, né, ele não é zagueiro, ele é lateral, E não tinha, eu acho, o feeling, né, não tem aquela skill de zagueiro para isso, e aí essa falta, cara, olha que ridículo esse lance, O árbitro deu o vermelho para o Pinares nesse lance, o Pinares deu um carrinho totalmente na bola, totalmente na bola, E o Diego Pituca deu um pisão no Pinares, e aí ele tinha dado o vermelho para o Pinares, mas, por conta do VAR, ele viu que tinha errado, Então ele tirou o vermelho do Pinares, e deu o amarelo para o Pituca, que poderia muito bem ter dado o vermelho, Mas que o vermelho veio mais para frente aí, com o lance mais no final do jogo, e então o Pituca acabou levando o amarelo, Mais um amarelo, e então acabou sendo expulso, não vai estar presente no jogo contra o Grêmio na semana que vem. E o Grêmio no segundo tempo, como eu falei, ele cresceu bastante, né, tivemos mais chances, o Grêmio atacou mais, Mudou o meio de campo do Grêmio com o Darlan, essa chegada também do Marinho no Vanderlei, cara, caberia aí um cartão, Mas acabou não acontecendo nada, mas essa chegada do Marinho aí foi bem perigosa, hein, Essa chegada aí foi perigosa demais, ele chegou dando um carrinho meio estilo de voadora, tá ligado? E eu achei bem desnecessário esse carrinho do Marinho, dependendo do juiz, poderia ter avermelhado, Ele poderia ter puxado o cartãozinho e ter dado o vermelho aí para o Marinho, mas acabou não dando nada. Aí, como eu falei, o Grêmio cresceu, o Grêmio conseguiu ter mais oportunidades, apareceu mais em jogo. Esse erro também da cabeçada do David Brás, cara, deu um negócio no coração, né, velho? O David Brás não é de errar, não é de errar esses tipos de lance. E outra coisa, galera, o Ferreira para mim é titular, cara, não dá para ficar tentando o Luiz Fernando. Luiz Fernando é jogador de segundo tempo, e olha lá, entendeu? Deixa o Ferreira, mano, o Ferreira é nossa cria, o Ferreira está querendo o jogo, ele é habilidoso, E tanto é que no final do jogo ali, mano, tu tá louco. Ele fez, ele fez e aconteceu ali do lado esquerdo do Santos, né, e do lado direito do Grêmio. Ele, cara, ele sambou na frente do lateral do Santos. Fez e aconteceu ali, e era para o Ferreira ter começado jogando. Tanto que o pênalti, que vocês vão ver no final do jogo, no final dos melhores momentos aí, O pênalti saiu aí de um cruzamento do Ferreira. Se não me engano foi o Ferreira que foi cruzar e acabou pegando na mão do jogador do Santos. Vocês vão dar mais uma olhada aí daqui a pouco. Cara, o Santos não é um time, claro, é bom, jogou bem, mas não é um time imbatível. Aí, ó, cruzamento do Ferreira, cruzamento do Ferreira, ele quase não deu o pênalti, estava dando escanteio, estava dando escanteio. Aí foi chamado no VAR, foi ver, e aí não é CBF, aí não é Brasileirão. Aqui é Libertadores, aqui é Comebol. Claro, né, contra o time brasileiro, se fosse um time argentino, de repente não daria, mas enfim. Aí, teve VAR, foi visto, foi marcado, pênalti super bem batido pelo Diego Souza. E tá lá, gol do Grêmio, gol do Grêmio, gol do Grêmio. Empatamos o jogo e tá lá, gurizada, 1x1, Grêmio e Santos, nada decidido ainda, jogaço que teremos a segunda parte na semana que vem. E eu tô muito ansioso pra isso, eu tô muito ansioso pra isso. A gente vai mostrar que a gente vai jogar melhor ainda na segunda partida. E esperamos que o Jean-Pierre esteja junto pra melhorar aquele meio de campo do Grêmio, porque ele é muito, muito necessário no nosso meio de campo, a gente viu isso hoje. E vamos que vamos, que a gente não vai desistir, a gente não vai deixar de apoiar e deixar de acreditar. Isso aqui é Grêmio, aqui tem imortalidade e até o último minuto a gente vai acreditar. Quem tá comigo, deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Dá-lhe a Grêmio, vamos, gurizada, forte abraço. Ah, antes de encerrar, hoje, acredito que hoje, vou conseguir, ou hoje ou amanhã, vai ter o sorteio, eu vou começar o sorteio dessa mini taça da Libertadores e mais uma camisa do Grêmio. Então me segue lá no Instagram, tá? MarlonNTG, pra vocês conseguirem estar participando, beleza? Me segue lá, MarlonNTG, vou botar na tela aqui pra vocês verem. Eu acho que vou botar na tela, deixa eu ver. Não vou conseguir botar na tela não, cara, eu achei que tava aqui, mas não tá. Tinha aqui o negócio das redes sociais, é MarlonNTG, o link tá na descrição também do Instagram, só me seguir lá, fechou? Valeu, gurizada, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, falou, fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.